Eu tenho uma onda maneira, tô forte Tem que te pegue, hang, five, hang Eu sou o melhor surfista da camboa Não tenho saco pra escola As minhas notas sempre são vermelhas Mas eu não tô nem aí Arrumo as malas e me mando pro rau Ai, ai, ai A tua mãe não percebe O feeling da minha guitarra no 10 E ela vendo a novela 4 Acho que ninguém me entende E dizem que eu sou new wave Mas eu vou na onda que mais longe Me levar A sua mãe diz que eu sou vagabundo E o teu pai é tão esnobre Esse garoto não combina contigo A gente arranja pra você Compartido Mas quando eu Virar um astro Com a minha guitarra e minha prancha do lado Eu quero ver na hora do jantar Se eu passei a terra da mesa ao lado De um popstar A minha turma também vai ser new wave E no de popstar Popstar é E vamos todos rolar no Hawaii E tocar guitarra às três da manhã E a consciência de cabelo em pé E da maneira que a gente quiser A tua mãe diz que eu sou vagabundo E o teu pai é tão esnobre Esse garoto não confina contigo A gente arranja pra você, bom partido Mas quando eu virar um astro Com a minha batera e a minha prancha do lado Eu quero ver na hora do jantar Se eu passei cada vez ao lado de um popstar Canto dele também vai ser que o ele Filho de popstar, popstar é E vamos todos rolar no Hawaii Tocar guitarra às três da manhã E a desenhaça de cabelo em pé E da maneira que a gente quiser